O Centro de Referência em Educação Infantil, Júlia Ramos, na Torre, está mais preparado para receber as crianças de 2 a 5 anos de idade que passam o dia inteiro por aqui. É que ele agora foi ampliado e passa a funcionar com um novo padrão. Nós tivemos a pintura, nós tivemos a questão de retalhamento, é manta, né, se eu não me engano, foram colocadas para que não haja vazamentos. Foram colocadas mais cerâmicas nas paredes, foram ampliadas as salas, algumas salas foram ampliadas, que tinham algumas estantes de alvenaria e foram ampliadas, foram tiradas para que as salas fossem ampliadas. O nosso refeitório foi modificado, né, então assim, teve bastante coisa. Esse é o 48º CREI construído ou reformado nos últimos 4 anos e meio pela Prefeitura de João Pessoa. Na solenidade de entrega, a população pôde visitar a nova estrutura do lugar e ver de perto os detalhes da mudança. Essa é a creche número 48 que nós estamos entregando, construída, reformada ou ampliada na nossa cidade. Demonstra o nosso compromisso com a educação infantil. É na educação infantil onde a gente começa a combater a desigualdade, é na educação infantil onde a gente dá a oportunidade dessas crianças chegarem cedo na sala de aula, com vagas de mensagem, recebendo essas crianças desde os 6 meses de idade, tendo a condição de ofertar 5 refeições por dia, portanto, todas elas em tempo integral. Então, demonstra o nosso compromisso com o futuro de João Pessoa. É aqui onde elas passam 10 horas por dia, então realmente tem que ser um espaço muito bem estruturado e muito bem acolhedor para que elas desenvolvam na sua plenitude.